Salve, salve, galera! Tá no ar o Top 5 da Furacão 2000, trazendo o melhor do funk pra agitar a sua tarde. Chega de conversa, porque o negócio aqui é música. E pra começar, tem a novidade na quinta posição, porque depois do sucesso do bonde do Mengão Sem Freio, os vascaínos não quiseram ficar atrás também e lançaram seu funk. Então, essa eu vou dedicar pro paizão. Trembala da colina com o MC Charles na quinta posição desse Top 5. Puxa o trem, vamos pra cima! É o trem bala da colina! Já tive o Expresso da Vitória, agora vamos pra cima, que não tem essa de ponte! É o trem bala da colina! É o trem bala da colina! É timinho de tradição, que acabou com o preconceito! É por isso que eu carrego a cruz de malta no meu peito! Puxa o trem, vamos pra cima! É o trem bala da colina! É isso aí, galera! Bacana essa novidade, né? A Furacão 2000 tá aí, sempre com as portas abertas para novos talentos. E se você, vascaíno, quer deixar o seu celular tocando ao som desse funk, é só enviar o seu SMS com a palavra Furacão 101 para o número 48800 e colocar esse toque personalizado para sacudir o seu telefone. Mas vamos continuar com o top 5 da número 1 no Brasil! É porque agora na telinha da Band tem eu, com toda humildade, Buchechinha Rosa! Se liga aí! No baile da Furacão só tem mulher gostosa É cabelo que voa com a bochechinha rosa! Desce gostosa, sobe gostosa! É cabelo que voa com a bochechinha rosa! Desce gostosa, sobe gostosa! É cabelo que voa com a bochechinha rosa! É isso aí, galera! Você curtiu essa música? Então não dê mole e corra logo para uma loja HBS ou então para uma banca de jornal mais próxima e garanta já o seu DVD Furacão 2000 Armagedon por apenas R$ 9,99! E agora na nossa terceira posição do nosso top 5 Sabe quem é? Ela! MC Bruninha com a sua nova música Don't Stop! Estou cantando o ritmo do tamborzão Cheguei, sentei hora para sair Hoje a noite é nossa! Hoje a noite é nossa! Ouça a batida, toque ela, dança até o chão Fica agitada, rebolação do patacão Não tem brincadeira, ela quer ir pra noiteira Dança a noite inteira, só quer zulação Então vem, sentir a emoção Então vem, dar vida em suas mãos Então vem, não pare de dançar Hoje a noite é nossa! Hoje a noite é nossa! E no ritmo da MC Bruninha, o top Furacão 2000 também não para! E a segunda posição ficou com essa música E sacode a torcida do Brasil! Então para todos os Flamenguistas tem o bonde do Mengão Sem Freio Com medalha de prata, se liga aí! Tô sem freio! Eu sou o Real Kama Sutra Essa aqui é o que lancei Aqui na Furacão É o bonde do Mengão Sem Freio Tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio É o bonde do Mengão Sem Freio Tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio É o bonde do Mengão Sem Freio Fica de lado mulher, fica de lado mulher Fica de lado mulher, eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio É a primeiríssima posição desse Top Furacão 2000 Ficou com a nossa apresentadora, a Priscila Nocete, com Felina Se liga aí e até o próximo Top 5 Beijo! Se me entrega o remédio, só sei Que eu muito te quero Tô doida pra te devorar Provaca, dizendo palavras sem tessura Me beija, me agarra, tremendo entre censuras Sinto seu cheiro, me torno uma felina Sem motivo ou razão, só você me alucina Coisa de pele, paixão que me calou Mas que me faz virar Ela me aquece, entendei E ao mesmo tempo faz arrepiar É você, é você, é você Que faz eu me achar e querer Só você, só você, só você, é Tchau!